E aí 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 É o rap da Ceilândia, invadindo a cena Vamo invadindo o quê? Invadindo a cena Uou, 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 uou Free style em 3, 2, 1, se matem Já que dizem pra se matarem, eu tô bem aqui na frente Vai fazer o quê? Matar ou morrer? Eu acho que você tem uma questão Além dessa opinião que eu acho que é sobreviver Mas calma meu menino, meu amigo Eu te digo que nesse ponto final tá escrito JC Não que você não possa renascer igual uma fênix Mas é porque o meu destino é te destruir Eu vim de tempos atrás buscando perspectivas de algo mais Não que eu vá te destruir de uma forma bem maligna Mas vou te dar uma surra, não sou sua avó Mas ela é beligna, né não, irmão? Igual aquele conselho da avó que sempre botou lá pra ficar de castigo Mas se moscar, vai pegar o cabo de vassoura E vai mostrar como é que a vida é decisivo A vida não é decisivo, eu decido isso no freestyle Que eu arquiteto humano a cada detalhe Cê não entende, pois eu tô no meu versado Sobrevivência é o significado da vida do favelado Entende? Por isso que eu tô sobrevivendo Não é matar ou morrer, é salvar mesmo se eu estiver morrendo Por isso que eu tô aqui expressando os meus versos Provando que eu sou co-criador do meu universo Mas tudo bem, não me acompanhe Voia que dá doce e perdoa Quando a gente tá de birra com a mãe Por isso que ela tá lá somente pra aconselhar Pra botar um bom lugar e onde a gente pode colar Eu tô aqui pra rimar Não entende, não quero fazer ninguém de freguês Sempre vou rimar pensando que é a última vez Sabe por quê? Fistarei meu talismã Pode ser a última vez Até porque eu nunca vou saber o dia de amanhã Barulho pra batalhar Preciso falar que o dia tá ficando mais bonito ainda Que as coisas superam for o D.R.A. Faz barulho, mão pra cima, hein? Agora que as coisas superam for o J.C. Faz barulho, mão pra cima, hein? Mais D.R.A. com o Féria Demorou, D.R.A. primeiro round Tudo que vai! Taca! Quanto um beat de J.M.O.Feu Vai puxar um grito aqui pra ajudar o apresentador Que vai ajudar o que vai ajudar o que vai ajudar Puxa, 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 puxa Eu? Levanta a mão o terminal daquele jeito Ó W.S. vai puxar A resposta eu tô fazendo o nome dele, hein? Tá foda O que foi, ó? Puxa E eu, DJ Moffield Tá foda Você nem trata a música do Play, né? É o... 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 Bota a mão, família Deixa eu cair nele, daquele jeito É só... Ó oitavo, porra Vem! 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 O JC que terminou, faz barulho, aê Agora o cachorro esperou o DRA, faz barulho, aê Mulher, eu só pedi em terceiro que ficava mais bonito Aê Então não é de terceiro É os técnicos Barulho pra JC, rapaziada